Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha para o Juju aqui mais uma vez! E hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal que eu tenho certeza que vocês vão amar! Isso mesmo! Nós vamos fazer uma água colorida para brincar! Olha que delícia! Nós vamos precisar de água, um copo, corante ou tinta! Vamos brincar com a nossa água colorida! Eu tenho certeza que vocês vão amar! Então, vem comigo! Eu tenho certeza que vocês vão amar! 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 E aí, vocês gostaram de fazer água colorida? Eu adorei! Agora, se divirtam com a água de vocês, hein? Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!